Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nath do canal NathRu e hoje eu tô aqui de novo, mais uma vez nesse mês, gente, para poder te falar um pouquinho das vantagens ou do que eu acredito serem as vantagens de ser professora. Também vou falar um pouquinho aí das desvantagens porque é necessário. Em primeiro lugar, se você aí já leciona ou tá na faculdade de letras ou já se formou e não tá lecionando, feliz dia dos professores e das professoras. Parabéns pela sua profissão que é muito linda. Não, eu tô brincando. Na verdade, tô falando a verdade. Muito linda a profissão, mas enfim. Eu vou beber aqui uma aguinha, gente, porque eu não tô aguentando. Na minha cadequinha, I'm a teacher, what's your superpower? Então, eu sou uma professora, qual o seu superpoder? E eu realmente acredito que ser professora ou ser professor é realmente um superpoder no sentido de que a gente tem que estar sempre se renovando. E um lado positivo para mim, gente, eu não vou listar o mais favorito, o mais positivo, o menos positivo, não sei. Não fiz uma ordem, não tô seguindo uma lista. Essa é a minha opinião, não é verdade absoluta. Porque a verdade absoluta a gente faz com dados, pesquisa ou comparações, enfim. Existe uma série de metodologias teórico-científicas para a gente comprovar cientificamente. Aqui a única coisa que tá valendo, pautando esse vídeo, é a minha opinião. Então, inclusive, se você gosta desse tipo de tema, deixa aí o seu likezinho e compartilha com uma amiga, um migo que quer entrar nessa profissão maravilhosa. Então, de novo, não vai ter ranking, não vai ter número 1, número 2. Então, uma coisa que eu acho muito importante, muito legal para mim ser professora, assim, maravilhoso, é a interação humana que você tem. Eu realmente gosto muito de receber o carinho dos meus alunos e, enfim, poder emanar o meu carinho para eles também. Claro que nem todo dia a gente tá radiante, pulante, etc. Mas eu acho que o lado positivo é essa troca que a gente tem. E eu acho que uma coisa interessante que a faculdade de letras me fez enxergar, dentro da perspectiva político-pedagógica, que eu acredito, é que educação não é só passar um conteúdo. Aqui, toma esse conteúdo, taca na cara do aluno e acabou. Não é isso. Educação é construção. E a construção faz no falar, mas também no ouvir. E eu acho que isso, para mim, é muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar e muito de ouvir, muito de conversar. Então, para mim, é bom ter essa troca com os alunos e saber um pouco que eles não são robôs, eu também não sou, nós somos seres humanos. E isso não implica em não dar a matéria. Eu acho que talvez sim, implica em construir a matéria e construir o conhecimento com o aluno, sabendo que, de alguma forma, eu também vou estar construindo o meu conhecimento enquanto professora, sabe? Então, às vezes, eu dou uma matéria de um jeito que não dá certo, gente. Ponto. É isso. Acontece com uma pessoa iniciante como eu, acontece com pessoas com anos de experiência. E é claro que é mais provável de acontecer com uma pessoa que está começando do que com uma pessoa com anos de experiência. Mas todas são passíveis de me errar, enfim. E aí você aprende com isso, tipo, esse tipo de turma não gosta desse conteúdo, ou não gosta desse conteúdo passado assim. Eu posso tentar fazer diferente. Acho que também vai dar maturidade do professor entender que alguns conteúdos são realmente muito intragáveis para algumas pessoas e que, às vezes, vai ser chato mesmo. E é isso, assim, procurar a melhor maneira de dar aquilo, do aluno construir aquele conhecimento, mas sabendo que nem sempre vai estar todo mundo da turma, ainda mais uma turma gigante, pulando, saltitante, porque está aprendendo, sei lá, oração coordenada. Fazer o quê, sabe? Tipo, é pensar em como reinventar isso. Eu acho que outra coisa interessante para mim como professora é que hoje eu pedi demissão do meu curso de inglês, né? Não sei se vocês sabem. Quer dizer, não pedi demissão hoje. Hoje em dia eu não estou trabalhando. Mas já pedi demissão. Não estou trabalhando em curso hoje. Eu trabalho como professora particular online. E é uma experiência boa, sabe? Porque você monta a aula... Um lado negativo em relação a trabalhar em curso é que você tem mais trabalho do que em cursinho, né? Porque você só monta a aula de vez em quando, geralmente é o que... É o segundo plano do livro. Então, quando você está dando aula particular, geralmente você não tem livro. E você tem que montar tudo. E direcionado para um aluno específico. Ou para uma aluna específica. Então, torna mais desafiador. Mas eu acho que um ser desafiador... Eu acho legal, por um lado. Às vezes é muito cansativo. Quando você está com a sua rotina, um monte de coisa para fazer e tal. Então, ter que direcionar tudo é cansativo. Mas também é prazeroso. Principalmente assim que você consegue ver que aquele... Teve um resultado, sabe? Aquela pessoa aprendeu alguma coisa ou praticou alguma coisa que ela já sabia. Eu acho que é muito interessante. Inclusive, se você quiser saber aqui como dar aula online, como eu faço isso, qual aplicativo que eu uso, etc. É só colocar aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso aqui nos comentários. E... Tá. E aí um dado interessante sobre isso aqui. Você pode trabalhar morar... É, tipo, trabalhar e morar em qualquer lugar. Do Brasil ou do mundo. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que é de outro estado. E é isso. E dá tudo certo, graças a Deus. Também você pode fazer uns horários mais loucos. Tipo, muito de manhã, muito à noite. Acho que também pode ser interessante. Desde que esteja realmente cabendo na sua rotina. E que você não esteja enfiando a luma até não aguentar mais, assim. Tem um limite pra tudo na vida. Até pro seu trabalho, continuação de qualidade. E pras outras coisas que você faz na sua vida também ter qualidade. Acho isso essencial de ser dito, tá, gente? Porque senão... Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito ansiazinha e muito abraço o mundo. Então, eu sei que tem gente aí que pode ser como eu. Então, eu gosto de dar esse aviso aí que tudo tem limite na vida. Pela saúde mental. E pela qualidade do seu trabalho, claro. Então, além disso, por que mais eu gosto de ser professora? Por que eu gosto de conhecer sobre educação, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer sobre as coisas, né? Mas especificamente sobre educação, assim, educação nos pilares sociais. Então, conhecer educação é entender várias estruturas sociais que antes ficavam um pouco nebulosas. E olha que eu fazia relações internacionais antes. Entendia relativamente ok de política. Ainda entendo relativamente ok, gente. Não sou nenhum tipo de expert, nada disso, não. Sou bem normalzinha, bem mediana. Não, assim, acho que eu saí acima da média, mas em relação a isso especificamente, mas também nada... Enfim. Mas, cara, entender educação é saber muito disso. E eu acho muito interessante, assim, porque eu acho que o conhecimento, ele te dá uma certa agonia, mas ele também te liberta de algumas formas. Então, eu acho que é importante entender isso. Acho que um lado negativo também sobre isso é que você vê que é difícil que em algum momento a educação seja efetivamente supervalorizada, porque isso não é do interesse de vários setores sociais, políticos sociais, né? E principalmente dos políticos em si. Da elite política, não é inteligente para eles botar pessoas para pensar, para construir conhecimento, e não só receber algo dado, pá, na cara. É que muita gente hoje defende, né? Aquela coisa do educar é, enfim, dar uma matéria lá. Ou educação vem de casa, etc. E isso tem várias nuances, assim, entre... Enfim. Várias nuances, inclusive, constitucionais. Sobre isso. Então, se você quiser, eu também posso falar sobre isso mais algum dia, mas eu não concordo com isso. só acho que ensinar, educar e construir a educação e o conhecimento em conjunto com a família, sim. Mas a escola também tem um papel educativo muito importante, que não tem como negar, porque é na escola que a pessoa tem o primeiro contato social, mais firme, etc., assim, com muita gente. Então, tem um papel que, na minha visão, no que eu acredito, é essencial também, tanto quanto o da família. Não estou falando que um se sobrepõe efetivamente ao outro. Então, eu acho que isso é muito legal, mas é muita responsabilidade também. Então, enfim, nunca dei aula para ensino primário, então, enfim, o primeiro segmento, nunca dei. E não sei se eu vou dar um dia, talvez sim, talvez não. Gostaria até, acho que seria uma experiência bem legal, mas é uma baita responsabilidade. A gente tem que estar pronto, sim. Para qualquer idade, é responsabilidade da aula. Não é um... Ah, eu sei isso, então vou lá dar aula, porque... Enfim, gente, dar aula não é só sobre você conhecer um assunto, é você saber construir aquele assunto com a outra pessoa. Acho que esse é o essencial. E mais o quê? Não sei, acho que eu gosto muito do que eu leio na faculdade, eu gosto muito da faculdade de letra, gente. Mas, enfim, acho que é importante, porque já que eu tenho que passar aqui de 4 a 5 anos nessa faculdade, eu tenho que gostar de alguma coisa, eu gosto de quase tudo. então, para mim, ser professora é bom, não só por ser professora, mas pela faculdade de letras que eu amo estar fazendo, de verdade, assim, eu amo pesquisar nessa área, e para mim é tudo muito amor, de verdade. É... Estou pensando aqui o que mais. Eu acho que por enquanto é isso, gente, acho que eu já falei muito, quase 10 minutos aí. Eu gosto muito de ser professora, de verdade, acho que... Não quero entrar tanto aqui, eu acho que talvez, assim, ok, salário baixo é um ponto negativo que muita gente fala, eu acho que o ponto negativo é que você, para ter um salário alto, às vezes, você tem que trabalhar 40 horas em duas escolas, três escolas, correndo de um lado para o outro, acho que isso é extremamente prejudicial para a sua saúde física e mental, então... Mas tem gente que ganha muito bem trabalhando em um colégio só, também por muitas horas, sim, mas em um colégio só. Tem muito concurso público que paga bem, ou, enfim. E... Então, acho que tem alternativas, acho que, no geral, o cenário salarial do Brasil não está tão bom, do Brasil e do mundo, né? Então... E é claro que, especialmente na educação, a gente sabe que é um salário extremamente desvalorizado, às vezes, um professor formado numa matrícula do Estado está ganhando R$1.600, tipo, que é bem pouco, a pessoa não consegue se sustentar aqui no Rio de Janeiro, com esse valor, não sei em outros lugares, mas no Rio de Janeiro, morando em qualquer lugar, é mais, tipo, Tijuca, você com certeza não consegue, talvez consiga se sustentar penando, e só falando para você alugando apartamento, etc. No subúrbio do Rio de Janeiro, e ainda assim, R$1.600 para pagar casa, tudo, complicado. Mas tem lugares que pagam bem, tem alternativas, e, enfim, não sei, acho que isso aí merece um outro vídeo, um outro rolê. Acho que não é muito complexo falar sobre isso, assim, em um minuto, sabe? mas acho que tem esse lado negativo, e eu acho que sempre é uma opção pensar em ser professor de faculdade, etc., mas tem que saber que essas possibilidades são as menores do mercado, em termos de vaga mesmo, você vai ter muito mais vaga em outros setores, então é importante considerar tudo isso, e que antes de ser professor universitário, você vai ter que ser alguma coisa, então conte com isso, mas pensa também que você vai ter que passar por outras etapas do ensino, e é importante que passe, na minha visão, sabe? É importante que passe para você entender bem como é que eu ensino, as diferentes estruturas de ensino, eu acho interessante. Então é isso, se você quiser saber mais alguma coisa aqui, deixa aqui embaixo, manda esse vídeo para uma amiguinha, um minguinho que você conheça e que goste de letras e queira ser professor ou seja professor, feliz seu dia, você está de parabéns, você arrasa, eu sei que você vai dar o seu melhor, ou que você vai dar o seu melhor, e é isso, um beijo. Obrigado.